Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar como é que eu vou fazer o meu cantinho do café. Eu olhei umas ideias na internet e eu comprei uma bandeja e vou montar aqui agora o cantinho do café. Se você quiser ver como é que ficou, é só continuar assistindo o vídeo. Aqui, então essa cafeteira que nós temos é a Dolce Gusto, eu comprei esse negocinho aqui pra botar sachê de açúcar e pra botar as colheres, mas eu não sei se eu vou botar sachê ou se eu vou botar chá aqui, eu vou ver. Esse... essa gradinha aqui pra botar as cápsulas, ela é dos dois lados, foi a melhor que eu achei, porque a da Tokstok era um pouco pequena e essa dá pra 32 cápsulas, só que a gente só tem esses dois sabores, tem que comprar mais. Essas xicarezinhas, essa é pro expresso, né, pequenininha, e essa daqui é de 190ml, só que ela não dá pra todas as bebidas, porque normalmente as bebidas tem mais de 200ml. Então, eu comprei uma outra, eu comprei essa daqui, ó, que é uma caneca mesmo, e ela é de... acho que 330ml, é, 330ml. Aí é rosinha, porque aqui é tudo... tudo rose gold, tá vendo? Aqui é a nossa foto. E aqui esse quadro não vai ficar aqui, porque eu quero botar a prateleira de quadro aqui, é lindo. E agora acabou de chegar a bandeja, que é o que faltava pro cantinho do café. Então, vamos ver. Aqui, eu comprei a bandeja no site da Americanas, e nessa loja aqui. E veio muito bem embalada, tá vendo? Papelão grosso, com plástico filme, tudo certinho. E ela é bem bonita, só que já veio solta uma parte, ó. Acho que foi desse lado, tá vendo? Já veio solta. Mas... Fora isso, parece que veio tudo certinho, e ela é de feltro aqui embaixo, que aí não arranha o móvel, né? E é espelhada, bem bonita. Então, vamos montá-la agora. Aqui, eu peguei os chás, que eu tenho esses chás aqui, tá vendo? Aí eu peguei, e eu acho que eu vou colocar ali, e também eu peguei as colheres, porque eu vou botar aqui. No meu momento, eu não tenho outras colheres, então eu tenho essas. Mas depois eu vou comprar umas só pra botar aqui. De repente com um cabinho bonitinho. E aí E aí E aí Então, ficou pronto. Ficou assim, tá vendo? Aqui ficaram os chás, eu deixei aqui assim. Aqui ficaram os colheres, que depois eu vou ver se eu compro uma ou outra só pra deixar aqui. A caneca, as xícaras. E de repente eu coloco um açucareiro aqui. Porque vai acabar que eu não vou comprar o sachê de açúcar, né? Vai ficar meio ruim de ficar comprando. E acaba que é mais lixo e tal. Vou botar aqui um potinho de açúcar. Aí aqui ficaram as cápsulas atrás, porque não deu na bandeja, ia ficar muito apertada. E aqui a cafeteira. Eu tenho que colocar um fio aqui, porque não tem ainda o fio pra cafeteira. Então, o cantinho do café ficou aqui assim. Tá vendo? Aqui ficou essa foto nossa, o vasinho de planta. Esse é o nosso álbum, que nós tiramos umas fotos em Punta Cana, com o fotógrafo. Aqui ficou a bandidinha do café. As cápsulas e a cafeteira. E aí ficou assim. E aí no futuro eu quero botar aqui umas prateleiras de quadro, porque essa parede tá muito sem graça. Mas é isso. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tudo foi comprado nos sites americanos, em lojas baratinhas. E eu fui colocando aqui, vendo o jeito que fala melhor. E uma dica boa é que as xícaras pra tomar o caputino, o lácteo, tem que ser mais de 200ml. Normalmente 230, 250. Então é bom ter que comprar a xícara de 300ml, que aí vai dar pra fazer todas as bebidas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like pra ajudar. Até o próximo vídeo.